Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai cortar um cabelo diferentão Bem diferente mesmo, uma proposta totalmente fora do que é acostumado a colocar aí nas redes sociais Um degradê super marcado num lado e o outro lado ainda mais marcado com um leve desenho A proposta realmente era trazer algo fora do comum, pra gente dar uma mudada aí Porque às vezes enjoa fazer tanto degradê, certo? Espero que vocês gostem Roda a vinheta e vamos pro vídeo Esse corte aqui eu vou fazer algo diferente, irreverente mesmo, quero trazer aqui pra vocês Um corte bem mais marcado, no lado direito aqui eu vou trabalhar uma marcação bem pesada E no outro lado uma marcação um pouco mais suave, mas ainda assim bem pesada Um corte diferente, essa é a ideia Vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer, vou vir com a maquininha de acabamento bem baixa e já vou marcar Vamos lá Aqui eu vou baixar um pouquinho de volume nessa região Aqui porque ficou muito denso, vamos lá Agora eu vou deixar essa parte um pouco de lado e vou trabalhar com a zero fazendo a marcação aqui mais baixa Vamos lá Agora eu vou passar o Paint 2, mas preservando um corte um pouco mais triangular Vamos lá Agora eu vou trabalhar com o Paint 2 Um direto no baixo Porque eu quero realmente algo um pouco mais marcado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora meu objetivo final é matar essa linha aqui Não ficar definida, tirar essa linha e aí a gente finaliza esse degradê um pouco mais marcado Um pouco não, bem marcado Vamos lá 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 Eu acho que tem muito cliente Que pede isso aí É bacana a gente sair um pouco do comum Do sempre o mesmo degradê Então contem aí pra mim O tipo de cliente que vocês tem na barbearia de vocês E se vocês gostaram do vídeo Se vocês querem acompanhar ainda mais conteúdo Voltado pro mundo da barbearia E agora também abrindo um pouco mais o braço E fazendo conteúdo pro mundo da beleza Se inscreve no nosso canal E ó Ativa o sininho de notificação Pra tá sempre recebendo o aviso Que todo dia 9 horas da noite a gente tem vídeo novo Bacana? No mais fica o meu grande abraço pra vocês E a gente se vê nos próximos vídeos